Música Agora, porque ontem eu me lembrei de ti, ontem eu disse o agora desta terça-feira já começou, ontem eu falei Que legal, não é que você é humana, que você é assim, a gente está aqui nesse programa que é ao vivo, a gente está aí a sujeita a fazer esses erros Exato, muito show Todo erro, todo erro pode ser corrigido, viu? Todo erro pode ser corrigido, aquele erro que não pode ser corrigido são com as pessoas que não querem realmente caminhar, não querem corrigir Mas quem está disposto a corrigi-los, tem uma vida longa pela frente, viu Marcelo Asmar? É, porque ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas todo mundo pode começar agora e fazer um novo fim, já dizia Chico Xavier Verdade, legal Bom dia para você que está acompanhando o programa da comunidade, um ótimo dia, zona leste, zona sul, zona centro-sul, zona centro-oeste Para você que está aí do outro lado acompanhando esse programa tão espetacular que a gente sempre prepara com muito carinho para você E principalmente contando com a sua participação Não se esqueça que você pode ligar para a gente, 3307-39-51, 3307-39-52 Mandar mensagem também pelo nosso WhatsApp, 99153-79-59 Estamos aqui, estamos ao vivo E falando em WhatsApp, você que está aí no interior, você de Parintins, você de Tefé, de Quari Mande as suas fotos, mande as suas denúncias aí da sua comunidade, do seu município Aqui para o nosso programa, que a gente vai fazer questão de dar essa resposta Você que está aí assistindo nosso programa diariamente, ao vivo aqui pela TV em Tempo E tem esse canal aí, o canal do WhatsApp sempre aberto O José Martins está na rua fazendo uma produção, já já ele está aqui com a gente Mas aí a Ingrid Formoso, o nosso queridíssimo Ivan Nascimento Um bom dia para você, um bom trabalho a todos aí de dentro da técnica O Cris, Gesiel, Ricardinho também, toda essa turma Estão aí firmes e fortes, fazendo com que esse programa seja realmente um grande sucesso, Márcia E principalmente esperando pela sua ligação Você que está aí do outro lado acompanhando a gente Claro, pode ligar e pode mandar sua mensagem pelo 99153-7959 Hoje a gente tem Agora Vai, viu minha gente? Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade Fica ligado, fique esperto que a gente tem o Agora Vai hoje com a Maísa Show de bola, fica ligado você que está aí do outro lado E principalmente se você também quiser participar do quadro Até o ritmo da fala já começa É porque o Ricardinho é bem antenado Olha aí a Maísa, para você de casa está aí a Maísa Você que está acompanhando agora aqui o programa da comunidade A Maísa é uma das participantes aqui do Agora Vai Olha só, que beleza, bonito Nossa, esqueci mais do corte do cabelo Depois a gente perguntou É o ombre hair feito aí pela... Carol Beauty Center, Carol Nascimento Que fica lá na Rua G, do lado do iShop E esse foi o cabelo Ficou muito show de bola na Maísa Olha só o rostinho dela, definiu ali o rostinho redor Ela passou no ombre hair Isso, muito show E a roupa dela é da Reverso 92 Que é da Lene Nascimento, que fica no iShop também E lembrando para você que mora na Grande Circular Que também tem Reverso 92, lá na Grande Circular Para você ficar antenada com a moda E vem de o que lá? Roupas masculinas E femininas Também tem aí na Reverso roupa masculina Tem todo o modelo aí de roupa, jeans, camisas sociais, esportivas e tal Lá na nossa amiga... Reverso Reverso, é da Reverso Com a Lene Nascimento Nascimento é toda gente boa, né? Não tem Nascimento gente ruim, não É tudo Nascimento gente boa Milton Nascimento também é gente boa Milton Nascimento é gente boa Ivan Nildo Nascimento é gente boa Me lembro quando cheguei aqui só eu sabia desse passado do Ivan, sabe? É mesmo, é? Aí eu chamei, cadê Ivan Nildo? Aí todo mundo, quem é Ivan Nildo? É esse aí que fica se chamando de Ivan O nome dele é Ivan Nildo? Mas vamos chamar de Ivan, né? Ivan Nascimento Você que tá do outro lado não se esqueça de participar do Agora Vai Também você que quer achar seu par ideal Quer achar sua coxinha, aquela pessoa pra fazer coxinha em você Mandando pra foto para o Agora Vai no 99153-7959 Acabei de ser ameaçada aqui no meu ponto Vamos fazer de conta que nem eu vi É assim mesmo, aqui não tem essa não Tô nem ligando, tô nem aí Mas a gente vai aí pra frente 11 horas e 5 minutos você acompanhando o nosso programa ao vivo Vai em todas as zonas de Manaus Em todos os bairros Mandar um beijão, lógico Aí pros meus amigos do bairro da Lagoa Verde Que estão aí sintonizados Assistindo o programa hoje Não posso todo dia, né Marcio? Tem que mandar alô pro pessoal da Lagoa Verde Se não eles formam uma barricada ali São Lázaro Morro da Liberdade Santa Luzia Betânia Edu Campos Colônia Oliveira Machado Todos aí dentro do bairro da zona sul de Manaus Curtindo e assistindo aqui o programa da comunidade, Marcinha Vamos lá, Valter, vamos lá trazer pro pessoal que tá em casa aí Os destaques do programa de hoje Tudo que a gente preparou pra você que tem do outro lado E a gente começa essa edição do programa Falando do julgamento de Marceline Schumann Mais quatro pessoas que continua hoje E nossa equipe acompanha o processo no Tribunal do Júri Você vê também como foi o primeiro dia do julgamento Que durou cerca de 10 horas Pois é, um julgamento que houve muitas revelações A gente acompanhando em vários veículos de rádio, pela internet Em flashes ao vivo As pessoas aqui em Manaus acompanhando o desenrolar do que aconteceu Aí no Tribunal do Júri Com a socialite Marceline, né? A chuma é essa que tá aparecendo aí no vídeo E hoje a gente vai trazer também detalhes Desse segundo dia de julgamento aí no Tribunal do Júri Que acontece aqui em Manaus Vamos lá, tem destaque também aqui pra sede da Secretaria de Administração Penitenciária Que é inaugurado agora na Avenida André Araújo, Marcinha E a gente também vai trazer a denúncia da comunidade hoje Que vem lá na Zona Leste Moradores da rua japonino Jorge Teixeira Convivem com lixo, Walter Mato e alagamentos constantes Isso é uma indignidade, viu? Quando a gente fala na Constituição sobre a dignidade da pessoa humana Essa é a imagem que vem à nossa mente quando a gente pensa numa pessoa que não tem dignidade Infelizmente é assim que os moradores da rua japoní precisam conviver todos os dias Pois é, essa falta de infraestrutura que sofre aí os moradores desse local aí Olha ali a quantidade de carros que ficam ali estacionados Sem dúvida são moradores que possuem seus carros E não podem estacionar nas suas garagens ou em frente das suas casas Precisam ficar distante dos seus veículos E as pessoas que pegam ônibus, né? Que também precisam se deslocar para lugares longe Devido a essas ruas Tem essas dificuldades Falar em ônibus, Márcio Vamos destacar também Que esse mês a justiça deve decidir o impasse da tarifa de ônibus aqui em Manaus Já tem uma decisão que autoriza o reajuste de 3 para 3,55 Mas o Sinetran alega que se não for aplicado no sistema coletivo, né? Esse impasse, essa decisão pode fazer com que a frota seja reduzida, Márcio Pois é, esse é outro destaque que a gente traz aqui no programa da comunidade Hoje também tem esporte Hoje tem pódio e você vai acompanhar como é que vai ser o esquema de segurança Que está sendo preparado para receber a tocha olímpica Que vai andar aqui pela capital Vai a Presidente Figueiredo e vai a Iranduba também Então você que está aí do outro lado Vá ficando esperto E fique ligado Porque o programa da comunidade desta quinta-feira já começou Hora certa no seu vídeo são 11 horas e 12 minutos 11 horas e 12 minutos Um bom dia para você que mora aqui no interior do Amazonas Um bom dia para você que acompanha o programa da comunidade aqui em Manaus Daqui a pouco nós vamos falar sobre a informação sobre notícia de comunidade Denúncia de comunidade aqui no programa de hoje Falando no interior, né? A gente sempre faz aquela viagem A nossa viagem pelo Rio Amazonas Vamos direto, sabe aonde? Vamos direto para Parintins Falar com o nosso repórter e apresentador do Agora Parintins Aí, ó, Tadeu de Souza, aqui na tela Alô, amigos, o nosso destaque hoje é o seguinte Ontem Os movimentos populares estiveram na Câmara Eram duas pautas Mas prevaleceu A pauta Das famílias Mais de 100 famílias Que estavam ocupando uma área No bairro da União Na zona sul da cidade de Parintins E os vereadores Aprovaram Por unanimidade Uma indicação Para que o poder público municipal Doasse a área que já está ocupada Que está ociosa Para as famílias Porém No princípio da noite de ontem A prefeitura Recorreu Junto à justiça local Que concedeu A reintegração de posse da área Na tela do Agora Menos de quatro horas Após a Câmara Municipal Aprovaram Uma indicação A prefeitura de Parintins Para que fosse feita A doação De uma área de terra De propriedade do município Situada no bairro da União Na zona sul da cidade Que estava ocupada Desde o último final de semana Por mais de 100 famílias A Procuradoria-Geral Do município Obteve na justiça Uma liminar Para a reintegração De posse Cumprida nesta manhã Um dos líderes Da ocupação Clayton Muniz Disse ontem à noite Que estava surpreso Uma vez que a Câmara Municipal Houve fornecido uma cópia Da indicação aprovada Por unanimidade No plenário A ordem de reintegração De posse Foi assinada Pelo juiz Da primeira vara Da comarca de Parintins Fábio Olinto de Souza E foi cumprida Nesta manhã Pelo comando Da Polícia Militar E Oficiar de Justiça Do estúdio Da TV em Tempo Em Parintins Tadeu de Souza Para o programa Agora Valeu Tadeu Obrigado Bom dia pra você Bom dia também A todos aí de Parintins Os moradores De Parintins Nosso muito obrigado Pela audiência Aqui no programa Da comunidade Tá aí Esse impasse Que se estabeleceu Aí na cidade Com relação A invasão Desse local Aí Ali no fundo Se vocês observarem Tem planta Tem ali Árvores De castanheiras E essas árvores Elas não podem ser derrubadas Elas são protegidas Então essa área Aí possui Uma quantidade grande Dessas árvores De castanheiras E isso fica À beira do rio Ali E você sabe Que toda Toda invasão Gera um impacto Gigantesco Para a natureza E aí Os arredores Da cidade de Parintins A natureza É bem exuberante Então a gente espera Que esse impasse Com relação A essa invasão Principalmente Não prejudique As pessoas Que precisam Ter moradias E também E também Não prejudique A natureza A natureza Que cerca Parintins Exuberante Aqui na nossa Região Amazônica E que ali As políticas públicas Ali todos os políticos Que possam Intervir E melhorar A vida das pessoas Também Tragam melhorias Para essa área Aí de preservação O dano de assunto São 11 horas e 15 minutos Você que acompanha O programa da comunidade Nesta quinta-feira Você pode interagir Com a gente Através dos nossos Telefones Tá aí O nosso telefone Não é só Para mandar Beijinho Não é só Para mandar Fotos Com pessoas Sorrindo Não Você pode enviar Também para a gente Denúncias Denúncias Da sua comunidade Nosso WhatsApp Tá aí o número Anote aí Ainda não tem Um caderninho na mão Ainda não está Com a caneta Com a pão na mão Mas eu vou falar Para você Tá aí 991537959 É o nosso WhatsApp Para você interagir Com a gente Para você participar Do nosso programa Nessa quinta-feira E você pode também Participar Através dos nossos Dois telefones Do Agora Premiado Agora Premiado Que oferece Sempre um prêmio delicioso Aí ó 3307 33073951 Ou 33073952 E ó Para você de casa Que acompanha ao vivo Aqui na TV em Tempo O programa da comunidade Ainda hoje Ainda no programa de hoje Você vai ver os detalhes Do segundo dia de julgamento Da Marceline Schumann Olha só as imagens aqui As imagens de hoje Do que está acontecendo Aliás De ontem Não é isso De hoje São imagens de hoje Foram gravadas hoje Trazidas para cá Para o programa E você que está em casa Acompanhando também Não vai perder Nenhum detalhes Hoje é a participação Dos advogados De defesa De acusação Eles vão estar Discussando lá Mostrando aí Para o juiz Pois é Vai ser às 10 horas O julgamento Ontem foi 10 horas De julgamento O dia todo ali 10 horas de julgamento Sobre esse caso aí Que vem aí Tomando grande Repercussão Aqui na cidade de Manaus 11 horas e 17 minutos Vamos lá Vamos lá Muda de assunto agora Educação Obrigado Thiago Olha só O programa ao vivo É assim Distribuição Distribui a educação Um dos lemas Dos alunos De uma faculdade Aqui em Manaus Na noite de ontem Distribuíram Livros Lá no trânsito Uma maneira de Levar a boa prática Da leitura Para os motoristas A gente vai conferir Agora aqui na tela Livro de rua Esse é o projeto Dos alunos e professores Desta faculdade No Adrianópolis Zona Centro Sul Que visa conhecimento E estímulo A leitura Nós somos o terceiro E o quarto período De publicidade E jornalismo Então foi duas semanas Muito intensas De trabalho Procuramos bastante livros Nós doamos como aluno Eles conseguiram montar 200 kits Com livros Marcadores Cartões postais Tudo voltado Para o hábito Da leitura Os próprios alunos Fizeram a arrecadação Dos materiais Todos nós Ficamos Cobemos de ter A responsabilidade De trazer dois livros Cada um E acabou Que teve gente Que trouxe mais Porque quis doar Porque gosta De compartilhar Então todos nós Estamos baseados Nessa ideia De compartilhar Conhecimento De compartilhar Novidades De compartilhar Tudo o que é bom E o povo Ele perece Por falta de conhecimento Enquanto não temos conhecimento A gente acaba ficando Meio Longe do nosso mundo Então isso é Uma iniciativa Muito boa Para as pessoas Conhecerem mais Terem um pouco Mais de conhecimento Segundo estudos Do Instituto do ProLivro Eles revelam Que o hábito Da leitura Do brasileiro Se intensificou Nos últimos quatro anos Atualmente O Brasil É constituído Por 56% De leitores Ou seja 104,7 milhões De pessoas Um crescimento De 6% Em relação A apuração Da pesquisa De 2011 Ano Que existiam 50% Esta professora Foi a idealizadora Do projeto Da distribuição Dos livros Tudo acontece De uma grande reflexão Sem dúvida Uma disciplina Da qual eu incentivo A pesquisa O conhecimento A leitura E aí Daí Dessa ideia Eu apresentei Os alunos Esse desafio De compartilhar O conhecimento Eles apoiaram E nós nos engajamos Nessa iniciativa Que tem a primeira edição De livros de rua Os motoristas Que trafegavam Pelas avenidas Mário Ipiranga Com a Salvador Receberam os kits E elogiaram E elogiaram a ação É um incentivo Muito bom A pessoa ler A ter Como se diz Um certo Conhecimento novo É muito bom Muito interessante É interessante Para a nossa educação Hoje em dia É muito importante É isso É para frente Adiante Legal 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 Iniciativa Da faculdade Essa iniciativa Que pode ser copiada Por outras instituições Não só Uma instituição De ensino superior Mas também Por ensino Ensino secundário Eles também podem Aderir de repente Essa ideia E você de casa também De repente Pode criar aí Uma biblioteca Na sua casa Com livros doados Com livros Livros que estão ali De canto Na sua estante Que não servem mais Que você já leu todo Ou não conseguiu ler E pode de repente Emprestar Ou doar Uma biblioteca Aí no seu bairro Na sua escola Enfim É muito legal Parabéns então Essa iniciativa Dos professores E alunos Dessa faculdade Que resolveram fazer Diferente Levar educação Através desse kit Que eles montaram Com livros E distribuíram Aí para os motoristas São 11 horas Em 21 minutos Um bom dia Para você Que acompanha O programa da comunidade Agora é hora De conferir Uma dica da Márcia Está comigo Walter Que eu vou falar Com você Que está aí Do outro lado Que está com problema Cardiovascular Está querendo uma dica Show de bola Que melhora aí A memorização Olha só Que eu tenho Para dar para você Já está mais Do que comprovado Que o ômega 3 Provo vários benefícios A saúde Então comece agora A tomar o ômega 3 Da Divcon Pharma O ômega 3 Da Divcon Pharma Auxilia na proteção Contra as doenças Cardiovasculares Reforça o sistema Imunológico E ainda ajuda Na memorização E na prevenção Das doenças E não é só isso O ômega 3 Da Divcon Pharma Tem o melhor custo-benefício Do mercado Na compra de um frasco Como este aqui Você ganha 50% a mais E não paga nada Mais por isso Está esperando o quê? São muitos os benefícios Do ômega 3 Da Divcon Pharma Você que toma Ou precisa tomar ômega 3 Experimente o ômega 3 Da Divcon Pharma Nele você pode confiar O ômega 3 Da Divcon Pharma Está a vender Em todas as farmácias Do Brasil Mas a preços promocionais Somente nas rodarias Angélica e Pharma Bem Agora Se lhe oferecerem Outro produto Não aceite Troca de farmácia Mas não troca de produto Ômega 3 Só o da Divcon Pharma Valter é contigo Valeu Marcinha É comigo mesmo Ó Se você teve a dica aí Relacionada à saúde E a gente vai trazer Mais informações Mais detalhes Sobre o caso da Marceline Né? Ó Continua hoje O julgamento Da Marceline Schumann Tudo indica Que a sentença Sairá hoje A gente vai conferir Os detalhes aqui Ó Com a Marquise Pereira Na tela Pois é O julgamento foi retomado Hoje pela manhã A defesa Insiste na estratégia De desqualificar A tentativa de homicídio E caracterizar tudo Como uma tentativa De susto Né? Lesão corporal Como explicou Os advogados Ontem foi muito positivo O momento da confissão De todos os réus E o que nós esperamos Para hoje É que tenham os debates Esperamos um julgamento justo Pelo conselho de sentença E estamos confiantes Tudo aquilo que foi dito Que foi feito Durante todo o processo Desde 2014 Não é verdade Toda aquela história Toda aquela história Que foi contada Tanto na polícia Como em juízo Não é verdade A história Verdadeira Foi o que a Marcelo Contou ontem Que ela não tinha Intenção de matar Que realmente Ela tinha um envolvimento Com o senhor Marcos Há nove anos E isso não foi contado Na fase policial Mas a promotoria Entende que não foi Um susto E uma lesão corporal E sim Tentativa de homicídio Qualquer pessoa Sabe que susto Não se realiza Mediante Disparo de arma de fogo Contra a cabeça De alguém Isso não é susto Quem brinca de susto Sabe que susto Não é isso Ou seja É mais uma mentira Que a defesa Vem tentar Colocar Para a justiça Se o júri entender Que houve só lesão Vai estar desclassificado A infração De tentativa de homicídio Para lesão corporal Entendeu Se o júri entender Que houve a tentativa Eles estão coordenados Por tentativa de homicídio Marquinhos Pereira Para o agora Pois é São onze horas e vinte e quatro minutos A Marquinhos mandou cedo Logo O julgamento começou Foi retomado Por volta de oito e meia da manhã E a Marquinhos vai falar Agora conosco Ao vivo Ela está neste momento Lá no tribunal do júri Que fica no fórum Enoque Reis Para trazer as últimas informações Para a gente São onze horas e vinte e quatro Marquinhos me ouve Alô Marquinhos Tenta ver o que está acontecendo Vê se é Marquinhos Começou com mais de uma hora de atraso E esse atraso Só do que aconteceu Foi porque nem todos os réus Estavam aqui Apenas três A Marcia Lain Schumer O Ednei E a Karen Estão aqui agora Nesse momento O julgamento começou Sem dois reais Marcia Sem o Rafael Leal E sem o Charles McDonald Estão presos no CDP Estão convenceram o júri De que por várias vezes Os réus mentiram E os réus mentiram Diante do juiz Na polícia Em várias situações Alguns detalhes Foram inventados Segundo ele Então ele tenta mostrar Para o júri Que todos os réus Estão mentindo E que isso Desqualifica Desqualifica então A defesa Essa sustentação dele Esse debate Deve durar mais ou menos Duas horas Às duas horas e meia Aí depois a defesa Vai falar Vai ter tréplica Então esse debate Vai ser alongado Durante todo o dia E como houve esse atraso Para começar Vai entrar pela noite Novamente É isso Marcos Marcos A gente acompanha Aqui o promotor de justiça Quem fala primeiro No tribunal do júri Até porque Para garantir Que os réus Tenham todas As possibilidades De defesa Os advogados De defesa Falam sempre Depois da acusação De estar acompanhando Nesse momento Com essa iniciativa Que você acabou De dizer para a gente Que o promotor Já está fazendo As suas argumentações Foi explicado Por que os dois réus Não chegaram em tempo Para poder acompanhar O julgamento deles Marquilze O que se sabe É que o problema Foi no sistema Prisional do Estado Lá no CDP Inclusive O juiz Mauro Antony Abriu o julgamento De hoje Fazendo um protesto Pediu até Para que a imprensa Divulgasse isso Para que todo mundo falasse Porque o julgamento Foi prejudicado Por conta do deslocamento Dos dois réus Do CDP Até aqui O Fórum da Capital Pois é É uma situação Bem complicada A gente precisa Manter essa informação E principalmente Saber qual vai ser O posicionamento Do juiz Nesse momento Porque já que os réus Estão na cidade Estão sob custódia Do poder público Será que o juiz Manifestou algum tipo De posicionamento Com relação A problemática Algum tipo de nulidade Por causa da ausência Desses dois réus Marquilze Você conseguiu falar Que tratar com ele Sobre esse assunto Ou o julgamento Não vai ter nenhum problema E não ele pode seguir Tranquilamente Sem a presença dos dois Ele deixou a decisão Para os advogados De defesa Ele consultou Os advogados De defesa Perguntou Se o julgamento Poderia começar Mesmo sem os dois réus Que faltavam Os advogados Disseram Que não tinha problema Então o juiz Disse que por ele Também não Por isso O julgamento Começou sem nenhum problema E deve transcorrer assim Mas a informação Que se tem É que os dois Estão em deslocamento Para cá Muito obrigada Marquilze Pereira Obrigada Outras informações A gente volta hoje Ainda no programa Para poder falar Sobre esse assunto Nesse momento O julgamento De Marceline Schumann E outros quatro envolvidos Na tentativa de homicídio De Denise e Silva Traz aí informações Atualizadas A Marquilze Pereira Que está acompanhando Ficou ontem Acompanhando todas as informações E ainda nesta edição Do programa da comunidade Ainda nesta edição Do agora Nós vamos ter Outras informações Sobre como está O julgamento Dos envolvidos No caso Marceline Schumann E Denise e Silva A gente volta já já Depois do intervalo E você fica com as imagens Do julgamento Até já E você fica com as imagens